Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima sempre aqui trazendo temas bacaninhas que podem ser debatidos e trazendo orientação pra você, que possam ajudar você e a cada um de nós no nosso dia a dia porque olha, a gente aqui também aprende muito, viu? com as informações e com os debates que a gente faz aqui no programa Bom pra nós e bom pra você também Que bom poder abençoar a sua vida, poder levar respostas, poder contribuir pra que você tenha uma vida melhor e que ela possa ser cada dia mais plena e abundante como o próprio Senhor Jesus desejou e preparou pra cada um de nós, não é mesmo? Obrigada pela sua companhia, obrigada querido Semmeador, você que nos ajuda aqui a estar no ar 24 horas por dia Sua oração é fundamental, ela nos garante força, nos garante sustentação e a sua contribuição nos também dá a certeza de que a gente vai ficar no ar até Jesus voltar Que o Senhor que tudo conhece, que tudo pode, esteja presente na vida de cada um de vocês trazendo graça, misericórdia e abençoando aquilo que está no seu coração tornando realidade aquilo que você deseja e aquilo que você sonha E depois da vírgula, se ele não fizer do jeito que você está querendo, não fica triste não Porque ele sempre faz o melhor Obrigada pela sua companhia mais uma vez O tema de hoje do nosso programa é um tema da maior importância Um tema que muitas vezes acontece dentro da nossa casa, acontece do nosso lado e a gente não consegue prestar muita atenção nessa situação Com o estilo de vida moderno a gente tem visto, os casamentos eles acabam durando muito menos E gente, olha só, não tem jeito, quando um casal se separa, por melhor que seja a preparação dessa separação, desse divórcio, os filhos, eles sempre sofrem direta ou indiretamente É a saudade que bate, aquela tristezinha, né? Pela falta do convívio direto com os pais Mas muitas vezes a separação ela não flui de uma maneira tão natural E aí o conflito ele pode vir da parte dos próprios pais Muitas vezes através da disputa judicial pela guarda dos filhos E na outra ponta, a alienação parental Você sabe o que é a alienação parental? Tem noção de como ela pode afetar as relações afetivas entre pais e filhos? Pois esse é o tema do nosso programa de hoje Esperamos trazer informações importantes para você Começamos com o nosso informativo Considera-se ato de alienação parental, segundo o Palácio do Planalto A interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente Promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós Ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância Em 2010, a lei da alienação parental foi sancionada pelo então presidente Lula O termo se popularizou e aumentaram os casos na justiça que envolvem pais ou mães que privam seus filhos do contato com outro genitor A lei prevê punições para quem comete a alienação parental Que vão desde o acompanhamento psicológico e multas até a perda da guarda da criança Pois é né? Olha, uma lei, até para mim né? Como assim? Palácio do Planalto? O que Palácio do Planalto tem a ver com alienação parental? Tem a ver porque transformou isso numa lei, numa lei com sanções E quando a gente coloca isso como lei, inclusive com sanções é porque ela tem muita importância E de fato faz diferença no dia a dia das nossas crianças, da família como um todo Vamos conversar sobre alienação parental no programa de hoje Tem gente, olha, especialista para conversar com a gente hoje Tenho o prazer de receber Kátia Vita, ela que é advogada da área de família Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Eu que agradeço o convite e estamos aqui para esclarecer todas as questões da alienação parental E informar o que pode acontecer com seus filhos Dando continuidade a esse ato Tão expressivo para uma criança ou para um adolescente E a gente pode, assim, numa determinada instância considerar como um ato até de violência Violência emocional, psicológica E às vezes de maneira, de forma dolosa e às vezes inconsciente Muitas, muitas pessoas, eu falo pessoas porque não é só a mãe, não é só o pai Pode ser os avós, pode ser até aquela pessoa que está ali como responsável Elas estão com atitudes que para ela é uma coisa normal, uma coisa do dia a dia E na verdade está cometendo alienação parental Bacana, vamos já já entender mais desse negócio Mas antes eu quero apresentar para vocês a Cláudia Mello Ela que é psicóloga, terapeuta comportamental Muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente Obrigada pelo convite E esse tema é de suma importância para as famílias do século XXI Verdade, porque muitas vezes A gente até, assim, dentro das histórias de separação ao longo da vida A gente acaba vendo a mãe cometendo muito mais alienação parental No sentido de começar ali a usar o filho como massa de manobra Muitas vezes para conseguir questões junto ao pai Ou para provocar o afastamento do pai E como disse a nossa advogada, muitas vezes até de uma forma inconsciente Nem está percebendo o que está fazendo Mas está fazendo muito mal para essa criança Sim, às vezes essa mãe quer afeto Às vezes essa mãe tem medo de perder esse filho Quando a gente fala da maneira inconsciente E ela só Ela vê essa criança, esse filho Como a sua única oportunidade de felicidade Então ela não Ela não observa os atos dela em relação A forma que ela está tratando essa separação Então ela expõe essa criança Expõe as suas emoções De uma maneira desgovernada E trazendo sequelas para esse filho Do ponto de vista da legislação Como é que você define a alienação parental? A alienação parental Ela é um... O que que acontece? Eu vou explicar mais ou menos A motivação que leva a uma pessoa A procurar um advogado Geralmente ao lado da mãe Ela fala em abandono afetivo Ela fala que os pais estão abandonando Então nós temos uma ação de abandono afetivo Que é aproveitada pela mãe O pai nos procura Exatamente pela alienação parental Por quê? O que que a mãe O que que nós observamos dentro do escritório? A mãe ela dificulta o convívio com o pai Exemplo O juiz determinou um sábado e domingo sim O outro não Nesse sábado e domingo Onde o pai está indo buscar a criança A mãe já começa Olha, você vai, mas você vai perder uma festa maravilhosa Você vai, mas sabe aquela viagem dos seus sonhos Ia acontecer essa semana Mas como seu pai vem te buscar Então ela desqualifica o pai Ela está sempre colocando a imagem do pai Como aquela pessoa que vai impedir de fazer as coisas legais Que ela já estava programada Então o que que vai acontecendo? Começa a ter um afastamento normal Por quê? Até o pai já não quer mais O pai até às vezes por amor Ver que o filho fica tão chateado com aquela situação De ter que ser conduzido para a casa do pai Que ele mesmo já vai começar o afastamento Então, e o que que acontece? O que que nós temos que alertar? Que não é só a mãe Que comete o ato da alienação parental O pai, os avós Ou aquelas pessoas que estão ali Também podem ser já uma alienação parental E a vítima dessa história é a criança Sempre a criança Sempre é a criança Sempre que vai deixar de ter oportunidade E de ter o convívio familiar completo Com o pai, com a mãe, com os avós A difamação, né? Ela é também enquadrada aí na questão da alienação parental Aquilo que é seu pai não presta Sua mãe não presta Seu pai é isso Seu pai é aquilo Começa a falar Ah, não, mas ó Está fazendo isso Está fazendo aquilo E às vezes a criança tem um amor, né? Ou pela mãe A criança ou adolescente também Porque não é só criança, não, né? Não, a lei tipifica o adolescente também E começa a querer fazer, né? É começar a colocar informações distorcidas Isso também está caracterizado na alienação parental? Sim, sim Porque na verdade eles estão desconstruindo aquela imagem Que o filho tem da mãe Ou tem daquele pai E quando uma mulher Ela começa a denegrir a imagem desse parceiro Dizendo que ele não é um bom pai Que ele não paga as contas Que ele não queria aquela gravidez Que em algum momento Ela sofreu algum tipo de abuso sexual O moral, o físico Partindo desse parceiro para com ela Ela vai destruindo aquilo que aquela criança tem De referencial Então quando eu começo a perceber Que essa criança está dentro desse contexto Eu que trabalho no Conselho Tutelar Também A gente recebe muito esses casos De denúncia E quando você chega lá As questões são bem visíveis Que existe ali uma alienação E por incrível que pareça Tem aparecido muitos pais Fazendo alienação Fazendo ou reclamando? Fazendo ou cometendo alienação? Fazendo, cometendo alienação Muitas vezes sem saber, né? Muitas vezes sem saber Dentro de uma orientação Você observando Porque eu atendo a família Depois eu atendo a criança separadamente E eu vou observando a fala da criança A fala da criança Ela não é uma fala de criança Não é uma fala livre, espontânea São linguagens, palavras que você fala assim Caramba Essa palavra aqui não se encaixa nessa idade Ou ela ouviu Ou ela foi treinada para Exatamente Treinada Uma fala muito produzida Então você começa a perceber Que aquela criança já está adoecida E você tem que chamar esses pais Orientar e deixar muito claro Olha só Você está alienando seu filho Ele precisa ter uma imagem positiva dessa mãe Porque ela também é importante Na formação do seu filho E quando a gente fala que A justiça pode sim Tirar a guarda dele Se ele continuar com esse processo Eles começam a entender O que está acontecendo E algumas vezes eles Conseguem conversar melhor com essa mãe A gente marca esse encontro Enfim É uma parceria muito bacana Ela não consegue ter lá Porque você consegue ter Esses dois mundos A família e a criança E ali tem que ter um olhar Muito bem apurado Para você conseguir Identificar e intervir Isso E quando isso acontece Quando o cliente Vem te procurando Falando Eu quero Outra situação Muito comum Eu vou me mudar Desse bairro Eu vou para outro bairro Eu vou para outra cidade Para dificultar Porque ele toda hora Está no colégio Toda hora Ele está aqui na minha porta Querendo ver meu filho E isso está dificultando Então isso aí são sinais Que às vezes É para proteger o filho Mas ela não sabe Que o que ela está fazendo É exatamente ao contrário Entendeu? Então assim Porque as mães Eu sigo mães Quando tem uma ruptura Muito violenta Ou por uma traição Ou por algo que ela Que não está Ou por motivos religiosos Por tantas coisas Ela não quer Ela quer afastar A criança desse ambiente Mas esse ambiente É o pai A gente não estamos a falar De colocar essa criança em risco Não Isso aí não Nós estamos a falar Ela queria um pai Que não existe Porque uma coisa É como deveria ser o mundo Outra coisa É como é o mundo O mundo de verdade O mundo de verdade É Você está levantando aí Um aspecto incrível Dessa história Porque muitas vezes Com essa questão de Ah não Mas esse ambiente não é bom Eu vou tirar Você na verdade Você não está Corrigindo Ou tratando Aquele aspecto Junto ao filho Mas você está privando Dele desfrutar Da presença do pai É que Está nesse ambiente Que é um direito Inclusive Constitucional Essa criança Esse direito De convivência familiar Ele está na nossa Constituição de 1988 Aí o que aconteceu Como Muitos desrespeitos Muitas coisas Aconteceram Ao longo desses anos Que E a lei Precisou tipificar Veio o ECA Depois veio o ECA E depois veio a lei Que em 2010 Mais específica Que o ECA A Constituição Federal Não conseguiu resolver O ECA Veio também E o que O que precisou Mesmo Fazer uma lei Específica Para Para ir direto Naquele problema Entendeu? Me fala uma coisa A alienação parental Ela só é caracterizada Quando Há a separação Ao divórcio Ou na verdade A gente também tem E é bastante comum Situações de alienação parental Dentro do casamento Na relação Do dia a dia Na convivência Diária Pai, mãe e filho Eu preciso ir para o intervalo Vou para o intervalo E a gente volta com essa questão Tá legal? Vamos lá Isso aí, né? A gente aqui conversando Sobre alienação parental Porque na verdade É uma A alienação parental É um instrumento De sofrimento muito grande Para as famílias Como um todo Muitas vezes Para o pai Que percebe Ou que Percebe que o filho Está exposto O filho A filha Está exposto A essa alienação parental Por parte da mãe Ou a mãe Que percebe Isso por parte do pai Mas a pior situação É a criança O adolescente Que é vítima Da alienação E que com certeza Pode carregar Sofrimentos aí Às vezes Às vezes imperceptíveis Às vezes Com reflexos No seu desempenho Mas quem vai dizer isso Já já Para a gente É a nossa especialista Aqui do grupo Fica mais tranquilo Primeiro Essa questão A alienação parental Ela acontece Ou é tipificada Basicamente Quando há o rompimento Do casal Ou no dia a dia Entre os casais Que estão lá Estão casados Estão numa vida Normal Mas pode acontecer Alienação parental Ela fica muito mais clara Nessa ruptura Mas ela acontece Sim Ainda esse casal Morando juntos Quando o homem Começa a tirar A autoridade Dessa mãe Quando ele começa De alguma maneira Deixar claro Que essa mãe Não é tão cuidadora Assim Que ela poderia Fazer algumas coisas Diferentes Para aquele filho Poderia abrir mão Do trabalho Para ficar com ele Vai de alguma maneira Também dissolvendo Aquela imagem Entende? Então a criança Está dentro de um ambiente E você percebe Que aquela criança Ela é mais A chegada A mãe Ou ao pai Quando ela fala Da mãe Ela fala de uma maneira Muito hostil Muito agressiva E você percebe Que não é algo Que ela percebeu É algo que foi Incultido E alimentado Adubado A ponto de ela Começar a acreditar Que de verdade Aquela mãe Ou aquele pai É uma pessoa Que ela de verdade Não poderia ter perto O que a lei prevê Em termos de sanções Para os casos De alienação parental? É Inicialmente Por exemplo De uma ruptura Vamos lá Num divórcio Numa ação de guarda E que está tendo Esse problema Primeira coisa Que a pessoa Tem que fazer É explicar isso Para o advogado Ter todas as provas Possíveis Porque infelizmente É muito difícil Você comprovar Alienação parental Na justiça A justiça Só aceita Se você estiver Embasado Com muita documentação Quais são As As sanções Pode ser multa Divertência Até perda Da guarda Da criança A depender Por quê Tem graus Não é aquele Aquele simples comentário Do dia a dia Isso não é alienação parental Você começa Você começa a plantar O alienador Começa A falar Mal Do Do outro Genitor Olha Seu pai não presta Olha Ele está sempre Chegando bêbado Ele está sempre Chegando atrasado Deve ter mulheres Ele prefere A rua A nossa casa Então Isso vai começando Assim É bem devagar É bem sutil Você não vai Você vai entrando A alienação vai entrando Na vida do casal Na vida daquela família De maneira muito lenta E só tende a crescer Só tende a crescer Porque o desrespeito Vai aumentando Vai aumentando E quando Chega no momento Que não é mais razoável Que já está afetando A vida Dos seus filhos Até do seu convívio Familiar Você tem que buscar A justiça sim Porque Embora A justiça Não aceite Qualquer tipo De prova Não aceite Qualquer tipo De notícias Porque Às vezes Por conta de uma raiva Por conta de uma briga As mães Ou o pai Ele vai começar A relatar Que está tendo Alienação parental E não é Nós tivemos Um caso Foi No Rio de Janeiro Mesmo Em que a mãe Falava Que o pai Abusava sexualmente De outras pessoas Que para ter cuidado Para não deixar Ele passar a mão Nela Porque ele poderia Estar com segundas Intenções Esse processo O que aconteceu Com esse processo O pai Foi preso Ele ficou afastado Durante Oito anos Dos seus filhos E o que que acontece No final Ele foi absolvido Mas Ele vai recuperar Não vai recuperar Então assim Às vezes A mulher Estou falando Que nesse caso Foi a mulher Ela vai anunciar Um tipo de comportamento Que muitas vezes É na cabeça dela É uma reprovação dela E vai anunciar Na justiça Que vai A pessoa pode ser presa Pode ser afastada E perder completamente A oportunidade De ter a convivência familiar É muita responsabilidade Sem dúvida Nenhuma É muita responsabilidade Além do pai E da mãe Nessa relação direta Da prática Da alienação parental Vocês já falaram Mas vamos Falar um pouquinho Mais disso É quem mais Legalmente É considerado Como um possível Praticante Da alienação parental Os avós Os avós Os avós Também E também Quem detém a guarda Que as vezes Não são os avós Que detém a guarda Até aquela pessoa Que está como Família parental Aquele apadriamento Tem pessoas Pelo conselho Até tutelar Eles são nomeados Para o apadriamento Mas aí já é no último caso Quando você Você busca dentro A mãe foi afastada O pai foi afastado E você tem que buscar Dentro da família Alguém para assumir Essa guarda Então assim Dentro dessas questões A gente não vê Não vê muito Alienação parental Porque realmente Existe uma situação ali De drogas De tráfico Enfim Coisas sérias Que as crianças Acabam tendo acesso Quando eu falo Dos avós Quando a avó Tem alguma questão Com o seu genro Ou com a sua nora E eles as vezes Assumem esse papel De tomar conta Da criança Para o casal Trabalhar Eles acabam Alienando Os netos Porque eles começam Da mesma maneira A denegrir a imagem E assumir um papel Que não é o papel deles De pai nem de mãe Eles precisam entender Que eles fazem parte Da família Ele não é só A família A avó O papel da avó É estragar o neto Esse é o papel da avó Quando a avó Assuma o papel Que ela tem que educar Castigar Enfim Responsabilizar Aquela criança Ela já saiu Daquele papel Que é maravilhoso Que é aquela casa de avó Que pode tudo Um final de semana A cada 15 dias Então as vezes A avó Com essa responsabilidade Assume essa responsabilidade Mas também tem um preço Ela cobra esse preço E esse preço O preço que ela cobra é Eu quero Esses netos Para mim Porque eu que estou assumindo E aí vai começar A interferir Sim Na figura paterna Na figura materna Prejudicando Às vezes distorcendo Culpando 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 a falta de tempo Dos pais Porque hoje nós vivemos No mundo que Nós precisamos nos qualificar Nós precisamos Aí tem academias Tem uma série de coisas Tem uma A nossa rotina É diferente Dos avós São uma rotina Bem diferenciada E começa a falar Que não dá atenção Começa a falar Que não participa Financeiramente É aquela avó Que ela assume Esse papel de cuidar Só que é aquela avó Bacana também Aquela avó Que ela deixa Ela permite muitas coisas Então eu tenho casos No consultório De adolescente Que ela foi criada Pela avó Porque os pais trabalhavam E hoje Ela tem assim Uma rivalidade Com essa mãe Ela enxerga essa mãe Como uma Uma pessoa ruim Uma pessoa cruel Alguém que Que não se dedicou A ela Escolheu trabalhar Em vez de Talvez ser Exatamente É aquela mãe Que cobra muito E ela fala Meu sonho é voltar A morar com a minha avó E quando Eu cheguei um momento Eu chamei essa avó Para conversar E essa avó Só confirmou Tudo aquilo Que eu já Já havia percebido Na fala Daquela adolescente Aquela avó Ela se Na verdade Ela queria Assumir esse papel De mãe Já que ela só tem Um filho Um filho único E essa nora Não era a nora Que ela esperava Ou fantasiava A nora dos sonhos Não Muita É Às vezes fica difícil Ser a nora dos sonhos Porque essa A sogra também Da sogra dos sonhos Mas o que acontece Exatamente isso As pessoas se casam Com Escolhem O 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 E a outra parte começa a ser o desprezado, o desqualificado, fazendo até a culpa. Olha, o seu pai, como coloca assim, o seu pai, ele não é nada meu, ele é seu pai. O seu pai não presta. Aí a criança fica, nossa, o meu pai, eu não presto também. Ela se inclui no próprio, porque é dela o pai, você está entendendo? Não é mais seu marido, mas ele se inclui, porque ele é meu pai. Vai ser meu pai para sempre, entendeu? E quais são essas principais sequelas que a alienação parental causa? Quais são os prejuízos, vamos chamar assim, da alienação? A gente fala muito da depressão, ansiedade, síndrome do pânico, compulsão alimentar. É uma criança que tem dificuldade de criar vínculos, fazer amigos. Ele tem dificuldade de falar dos seus sentimentos, até porque ela não pôde falar do processo de separação. Existe o processo do luto. A criança não conseguiu elaborar aquele luto da separação dos pais. Então ele guarda essas emoções e depois tem dificuldade de falar das suas emoções. É uma pessoa mais travada, é uma pessoa mais limitada em relação a fazer amigos. Enfim, até a sua vida profissional, ela também traz um prejuízo, porque você vê no futuro, quando você atende esses adultos, que os adultos chegam também no consultório com as suas histórias. Aí quando você olha, você fala assim, caramba, afetou até a vida profissional. É uma pessoa completamente insegura. Conheci uma moça, trabalhamos juntas e ela tinha uma questão séria de alienação parental, dessa questão da insegurança, afetando autoestima, relacionamentos e tal. E já adulta, ela trazia a questão de buscar ela decidindo entrar na justiça com relação ao pai por questão de alienação parental. É aquela questão do quebra-cabeça. Os pais, eles esquecem que os filhos observam e ouvem tudo, só que são peças soltas. Eles vão crescendo, eles vão juntando as pecinhas. E quando eles crescem e observam o cenário, eles compreendem, caramba, minha mãe ou meu pai, é aí que eles começam a adoecer e tomar, às vezes, repulsa por essa mãe ou por esse pai. Às vezes, os pais não entendem, caramba, como o fulano mudou, meu filho era tão bacana, era tão legal, se afastou demais. É o resultado, né? Às vezes, é o resultado. É o resultado desse ambiente contaminado. Porque é contaminação mesmo. A mãe, ela está sempre, a mãe que eu digo, quem está responsável pela criança, ela está sempre falando de abandono afetivo, ah, porque ele não vem buscar mais, porque agora ele tem outro filho. E não sabe que ela plantou isso. Ela afastou os dois. Ela, por exemplo, no momento que ele tentava buscar... Afastou quando teve essa prática, né? Essa prática. E com o passar do tempo, o próprio, a própria, porque a vítima é a criança e a pessoa também que está sendo afastada. Ela cansa também. A verdade toda é essa, que a pessoa cansa de correr atrás, cansa de marcar. Às vezes, eu encontro muitas pessoas lá no meu escritório, inclusive, nós tivemos agora uma tutela antecipada, que o juiz já determinou, já advertiu sobre a alienação parental. Eles moram no mesmo local, ela mora atrás e ele mora na frente. Se separaram. Ela impedia dele olhar para a criança. E ele, e é o seguinte, ele é aquele pai que toda mulher gostaria, toda mulher gostaria de ter como ex-marido. Ele não se importava com dinheiro, ele se importava, assim, embora ele não tenha condições financeiras expressivas, mas ele tinha aquela, tem essa consciência de ter que ajudar em tudo, só que ela impedia ele, só disponibilizava a criança no momento que ele estava de serviço, para sair no quintal. Então, olha a situação. Olha a situação. A criança é extremamente prisioneira. É, que prisioneira. Eu tive uma outra situação em que nós estávamos na frente do juiz e a mãe falou, eu estava para o lado do pai, a mãe chegou assim, eu já cansei de marcar com você para pegar a criança e você não aceita. Aí a juíza, olha só, ele não tem que marcar com você para vocês três saírem juntos. Ele tem que pegar a criança, que já tem sete anos, então ela usa essa criança pretexto. É porque, às vezes, na cabeça dessa mãe, a única arma que ela tem para reconquistar ou para agredir essa pessoa, essa ruptura, é o filho. Infelizmente, essa é uma das formas mais comuns, né? A gente vê muito isso acontecer, particularmente as mulheres ainda, porque ao longo do tempo também, sempre foi assim, a mulher que era a, quer dizer, o filho era da mulher, né? Hoje em dia a lei já acabou com essa história. O filho é dos dois, né? A guarda compartilhada ainda não é bem entendida por um monte de pessoas, acha que guarda compartilhada um dia é teu, outro dia é meu, outro dia é não sei o que, e não é nada disso, né? Ele é nosso tempo todo e para todas as questões, mas a gente não muda comportamentos, ideias de uma hora para outra, tem um tempo, né? E essa mudança de comportamento, mudança de mentalidade de que o filho, ele é eternamente filho, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-filho, mas existe ex-mulher, existe ex-marido, com certeza, mas ainda é algo que precisa a gente, né? É que é entendimento, desenvolvimento de comportamento de verdade, né? Quando a gente fala que a mulher era ela que assumia toda essa maternidade e não compartilhava, mesmo estando casada, aí você, quando a gente volta na história, a gente lembra daquela mulher que ficava assim, o filho só conversava com a mãe, a mãe que estava ali fazendo aquele papel, não, deixa que eu falo com o seu pai, a criança vinha, falava com a mãe, a mãe fazia esse papel, e a criança tinha medo de se aproximar desse pai, né? O pai era o bicho que estava chegando, olha, vai dormir, o seu pai vai chegar com raiva, cansado, isso já é uma alienação, porque você afasta o seu filho desse convívio, né? Desse vínculo afetivo. Você coloca obstáculo, né? Nessa relação. Graças a Deus mudou, né? Hoje a gente entende que a educação é responsabilidade do pai e da mãe, e esse acesso emocional, né? Ele também é responsabilidade do pai e da mãe, e quanto mais esse pai, ele tiver intimidade, ele puder conversar, ele puder saber do dia a dia do filho, mais próximo ele vai ser, mais ele vai entender esse filho, mais pai ele efetivamente vai ser. Eu já preciso ir para o intervalo, vou deixar você falar, mas não, eu estourei demais ali, eu vou para o intervalo e a gente volta já já, vamos falar um pouquinho agora, como é que a gente pode fazer, né? Do outro lado agora do tratamento, essa criança que já sofre alienação parental, como ela pode ser tratada? Quanto tempo ela leva para sair desse tipo de situação? O que é preciso fazer para que isso seja efetivamente corrigido? Tanto do ponto de vista da lei, que tem os seus mecanismos próprios, quanto do ponto de vista da psicologia, que também pode ajudar bastante. Legal? Intervalo. Isso aí, hoje aqui conversando sobre alienação parental, de repente você tem se deparado, e você, eu estou falando, você mamãe, você papai, você pai, já adulto, né? Avô, avó, de repente você está olhando aí o seu filho, sua filha, mais depressivo, com alguma dificuldade de relacionamento, dificuldade, muitas vezes de aprendizagem na escola, é mal consigo mesmo porque não consegue se encontrar, e olha, isso pode de repente estar sendo provocado por você, de uma forma até inconsciente, ou muitas vezes de uma forma consciente daquilo que você está fazendo, mas sem entender os reflexos na sua filha, no seu filho, né? E como a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, é bom a gente entender como os nossos comportamentos se refletem e o que eles podem causar, os prejuízos que eles podem causar. O assunto é tão sério que a lei foi lá, né? Para regular, para definir, para conceituar, estabelecer sanções, dado que é preciso uma ação específica, né? Uma ação específica. Quando você percebe que a alienação parental, ela está acontecendo, quer seja pelo pai, quer seja pela mãe, por qualquer pessoa desse contexto em que ela pode acontecer, qual é o caminho que a gente deve fazer? Inicialmente, a lei prevê que você pode fazer uma ação autônoma ou atravessar uma petição de modo incidental. Estamos aí num processo de guarda e você informar para o juiz o que está acontecendo, que é de suma relevância. O que o juiz vai fazer? O juiz, ele não pode de ofício afastar, aplicar multa, advertir. Por quê? Porque ele precisa ouvir a outra parte e mais. ele precisa ter o laudo da psicologia. Por quê? Até pela nossa própria formação, tanto advogado quanto juiz, promotor, ele não tem essa especialidade para identificar se está acontecendo uma alienação ou não. Então, a partir do momento que o advogado começa a agir na justiça, o juiz já leva para a parte da psicologia para emitir um laudo. eles terão 90 dias para dar o parecer, podendo até ser prorrogado caso haja necessidade. Mas quem vai definir se está acontecendo alienação ou não é o psicólogo, não é o advogado nem o juiz. Antes de eu ouvir a sua resposta nesse sentido, me ocorreu uma outra pergunta agora para vocês, que é o seguinte, o que é que vai caracterizar essa existência, vai caracterizar que está acontecendo a alienação parental? é a atitude de desmerecimento, etc., a difamação, ou é já isso estar afetando a criança? Entendeu? Porque muitas vezes pode estar acontecendo, mas a criança não está nem aí, entrou por aqui, saiu por aqui, ela não percebeu, não teve consequência nenhuma. ou é o juiz, ele, para ele, vai estar valendo na medida em que essa criança já começou a apresentar essas características? Sim, sim. O que que acontece? Quando o pai começa a ser desprezado, está com dificuldade de pegar o filho, está vendo que o filho já não quer mais aquela presença, ele já começa a se sentir prejudicado, ele começa a ser a vítima, né? A criança já está sofrendo. A criança já está, a criança já está sendo afastada. O que que o pai tem que fazer? Primeiro, ir na escola, já para ver se ele já consegue identificar alguma coisa antes e depois. Por quê? Para ajuizar uma ação de alienação parental, você só não pode dizer, você tem que ter provas. Então, ou por escrito, o WhatsApp, comportamento da criança, as falas da criança, para quê? Para evitar a síndrome da alienação parental, porque já estão qualificando como síndrome, não é doença ainda pelo sistema de saúde, mas já estão identificando como síndrome da alienação parental para evitar essa síndrome da alienação e também para que o pai tenha um acesso, para que ele não perca a oportunidade de estar em convivência com o seu filho. Perfeito. Sim, quando a gente recebe esses casos, geralmente o pai vem reclamando, ou a mãe, né? Meu filho não quer mais saber de mim, está afastado, está mais contido, ele tem dificuldade de conversar, eu tento criar oportunidades para um encontro e ele se nega. E a gente começa a achar diferente, porque até então, antes esse pai não trazia esse relato. Então, o pai começa a perceber essa dificuldade de encontro. A criança começa a colocar essa dificuldade, não mais a mãe, porque a criança já está alienada, né? Então, a criança já começa a ter esse comportamento. E quando a criança, o pai chega com a criança no consultório, claro que a criança não vai sentar e vai te falar, olha só, a minha história de vida, a criança não vai fazer dessa forma. Então, você tem todo um trabalho lúdico de material, de jogos, de pinturas, enfim, de gravuras, que vai ali te ajudando a compreender o que aquela criança está vivenciando. Então, a escola também te ajuda muito, né? Os laudos, né? Os laudos da criança. E você junta todo esse material e você começa a perceber que essa criança, ela está fria emocionalmente em relação a esse pai. Não é mais aquele sentimento de raiva, porque a raiva ainda é um sentimento, né? Quando ela está zangada, frustrada. Não, eu não gosto do meu pai, eu odeio meu pai. Você, caramba, ainda tem amor aqui, né? Agora, quando aquela criança já não fala mais daquele pai, já não cita aquele pai naquilo que você propõe, dentro daquilo que você cria para aquele momento, você começa a perceber que aquela criança já está alienada. Cláudia, eu queria só fazer aí, aproveitar essa tua colocação para chamar a atenção, né, do nosso telespectador, pessoa que está acompanhando a gente agora, para a importância aí do diálogo, né, entre pais e filhos. Porque isso que você colocou, enquanto a pessoa está falando, aliás, isso vale não só para a relação pais e filhos, né, mas para a relação de todo mundo, marido, mulher, de amigos, etc. Porque enquanto você está falando, enquanto existe a raiva, enquanto existe a indignação, olha, esse ainda é um tempo bacana de você poder tratar com maior velocidade, de você poder, na conversa, encontrar a solução, né? Quando a gente já passou desse tempo do... não quero mais saber, não quero mais falar, acabou. Você já coloca esse assunto escondido no coração, né, escondido na mente. Você não quer mais acesso. Você não tem mais acesso às emoções. Aí ele começa a gerar sequelas, e sequelas que podem ser complicadas, né? Muito complicado. Então, presta atenção nisso, porque isso é um detalhe importante, né? Muito importante. Uma vez eu vivenciei dentro do... Nós estávamos, eu, o pai, a mãe não estava ainda, e o advogado. Só que a criança entrou na sala, estava o promotor, o juiz. Quando a criança entrou, abraçou o pai, aquele abraço que ele já queria receber há muito tempo. Quando a mãe chegou, a criança olhou assim, olha, ela ficou pálida, como coisa assim. Tipo, cometia um crime. Meu Deus do céu, abraça ele. Sim, assim, esse tipo de comportamento, você não precisa mais de nada, não é? Você vê que tem uma reprovação com a mãe. Por que você está abraçando? Você gosta mais dele? Por que o motivo de você ter ficado ao lado dele? Então, assim... Cátia, eu vou fazer uma provocação com você, tá? Porque, normalmente, nos exemplos que você está dando, você fala da mãe. Sim. Sim. Você está falando da mãe, da mãe como alienadora, os exemplos que você traz. Sim, não é só a mãe, é mãe, pai, após. É porque é mais comum. Sim. É porque é mais comum, né? 80%. Por quê? Porque, geralmente, o alienador é quem fica com a guarda, quem detém a guarda, quem tem mais oportunidade de fazer esse tipo de... Não que o pai não faça, por quê? A ação que a mãe vai, que motiva a procurar um escritório de advocacia, é abandono afetivo. Ela vai, então, parece que é assim. A gente até brinca nos nossos congressos, né? A mãe tem um abandono afetivo, o pai tem uma ação parental. Mas não é por isso. Mas, de fato, não é só a mãe, que é alienação, os avós, ou até aqueles que ainda têm a guarda. Perfeito. A gente já comentou bacaninha sobre isso. E aí, esse processo, então, ele começa via de regra, ele pode começar dentro de um processo, já encaminhando num processo judicial, né? Ou ele pode começar mesmo por um tratamento psicológico, quando o pai ou a mãe percebe que essa criança está afetada, busca uma ajuda de um profissional para começar a promover essa virada, para promover o tratamento. Agora, tem que interromper o processo de alienação, né? Sim, sim. Aí já é uma terapia de família. Você não se atenta só à criança, ou só ao pai ou à mãe. Você busca aquela família, mesmo aquela família hoje não sendo marido e mulher, mas ainda é uma família. Existe o pai e mãe daquela criança. Então, você vai trazer, conscientizar esse casal. Eles vão procurar mudar o seu comportamento, a sua linguagem. O tratamento é com os pais, né? Sim. E com o filho também. Também, ó. Sim, é a terapia de família mesmo. Cada um no seu papel ali, revendo alguns pontos muito importantes para que aquela família crie um vínculo verdadeiro. Porque não é porque não é marido e mulher que não tem que ter um vínculo. Retomar o foco na saúde da criança, né? Exatamente. Retomar o foco. E aí, cada um no seu papel de pai e mãe, independente de marido e mulher, mas no seu papel de pai e mãe. Aí, você vai ter que treinar realmente pensamento, comportamento e linguagem. Na hora que for falar da mãe, calma aí. Qual o prejuízo que eu vou trazer para essa criança? O tempo todo, eles vão se corrigindo. Questionamento, né? Total. Daqui a pouco, aquilo se torna normal. Porque tudo é treinar, né? E você vai compreendendo esse processo. Às vezes, nesse processo de terapia, eles se perdoam. Se perdoam, se perdoam, relevam algumas coisas, conseguem falar algumas coisas que eles não conseguiram falar, ficaram engasgados, se separaram. Resolvem, né? Até os conflitos. Resolvem. E é muito bacana quando isso acontece, quando a gente tem oportunidade de intervir numa condição dessa, de alienação. Isso aí, porque muitas vezes é isso mesmo. É para a saúde de todos, né? Acontece a separação. Ninguém está aqui querendo que isso aconteça, mas muitas vezes essa é a saída mais saudável, mais independente da separação do casal. Os filhos, eles precisam ser cuidados e protegidos. Precisam seguir a vida, né? Precisam, de verdade. Precisam seguir a vida e ter a oportunidade de ter a convivência familiar. Não importa o modelo da sua família. As pessoas têm que aceitar a próxima família, não é? Não importa o modelo, se é pai separado, se vai ter outro, se vai ter uma madrasta. Tem que aceitar um padrasto. É respeito mesmo. Tem que aceitar, é no sentido de que é preciso para que essa vida continue bacana, né? E que os meus, os teus, os nossos possam conviver de forma harmoniosa. A vida não acaba, né? É isso aí. Já precisa ir para o nosso último intervalo, tá bom? Com o intervalo a gente volta aí para encerrar, para os comentários finais do nosso tema, tá bom? Então, vamos lá. Isso aí, queridos. Cada vez que a gente consegue entender um assunto na sua abrangência, mais fácil da gente lidar com ele, mais fácil da gente poder tratar, né? E é isso aí, não basta ser pai, não basta ser mãe, tem que participar, tem que cuidar, né? Essa é a nossa grande missão. Cláudia, uma pergunta ainda para você, de telespectador nosso. Em que momento é possível dar essa virada, né? Nesse processo de alienação ao longo da vida? É possível que alguém só perceba ou só vá sentir os reflexos da alienação já numa fase adulta? E aí ainda é possível corrigir isso ou não? Eu acredito muito no ser humano, né? Não importa a idade, importa ele compreender, a compreensão desse processo. Quando ele compreende, ele começa a gerar o perdão, acho que o perdão é fundamental dentro dessa situação. Porque ele compreendeu, compreendeu que o pai estava adoecido, a mãe estava adoecida e ali ele começa a gerar o perdão, liberar, liberar essa família de uma forma que ele vai conseguir lidar com as outras questões da vida dele. Eu penso que o perdão e o amor, eles são fundamentais. E quando um dos cães, o pai ou a mãe, eles percebem que essa criança, ela está num processo de alienação, também esse pai ou essa mãe que percebeu, ele pode ter atitudes de reversão disso, de tratamento disso, de cuidado para mostrar o que está acontecendo e de repente, se necessário, buscar ajuda emocional. Reconhecer que errou, né? Precisa reconhecer. Quando ele reconhece, ele começa a mudar realmente o comportamento dele, aquilo que eu falei no início, linguagem, comportamento, atitudes e pedir perdão, né? O pai precisa também pedir perdão a esse filho, a mãe precisa também pedir perdão. Filho, eu errei, né? Eu não aceitei essa separação, eu não soube lidar com isso, me perdoa. E eu acho que isso é muito digno, né? Dentro dessa relação. E aí o outro que percebe que o filho está sendo alienado, ele também pode ajudar, né? Para conversar com essa criança e mostrar e buscar alternativas aí de afrouxar um pouco essa pressão, né? Afrouxar, para amenizar nessa situação, contribuir até para melhorar esse convívio, né? Exatamente. E se necessário, ele não tem medo de buscar a justiça, né? Com certeza. A justiça é uma aliada. É uma aliada, mas o importante é também falar sobre a mediação, a conciliação, que às vezes essas pessoas vão buscar a justiça e logo nos primeiros seis meses podem resolver com uma simples conciliação e mediação, que é de suma relevância. Pois é, e é essa ampliação que é bacana a gente deixar, né? A justiça não é só para dar um veredito final, né? Dizer, a guarda ficou, a guarda compartilhada, agora fica com um ou fica com outro. Ou isso, aquilo. Mas a justiça também tem esse papel de mediar, de conciliar, de buscar resolver, de reintegrar essa família. E nesse processo, a criança é o principal foco. É isso aí. E a criança tem que ser o principal foco também para a família, para o pai, para a mãe e para todos nós. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Eu amei conversar com vocês. Ah, muito obrigada. Tá bom? Obrigada a você também. Tá aí, o recado tá dado. Dá uma olhadinha ao seu redor e muitas vezes você pode até perceber que o que tá acontecendo com a sua criança, com o seu jovem, com o seu adolescente, com o seu filho, com a sua filha, é uma mera questão. Ou uma questão forte de alienação parental. E você pode mudar o rumo dessa prosa. Obrigadíssima pela sua companhia. Termina o programa com a Glaucia Lourenço cantando pra gente. Paz. Atos de Muita Fé Será que eu e você faríamos como Abraão levaria seu filho em holocausto? Ao Senhor Ao Senhor Roséias ouviu a voz de Deus Casou-se Obedeceu São atos de Muita Fé Perante O grande eu sou O grande eu sou Eu sou Davi segundo o coração de Deus Jovem pequeno Jovem pequeno e franzinho Com uma pedra numa funda Acertou Correio 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 Se salvou Mude Tente mudar Cabeça pra cima Correio 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 Correio